E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou aí hoje para fazer mais um vídeo do jogo GTA 4 Lojas Escondidas Parte 2 Eu tinha feito o Parte 1 e aqui estou hoje para fazer o Parte 2 Então galera, a loja que eu estarei mostrando aqui agora, que é uma loja secreta No Parte 1 eu mostrei a Autoeroticar Nesse vídeo eu vou estar mostrando a loja Grotic também Que é uma loja de carro Que ela fica aqui, está aí o mapa Eu já deixei até marcado Aqui tem o museu Aqui ó, vou voltar aqui Aqui tem o museu, aqui tem esse quadradinho aqui É bem aqui atrás, onde está marcado Já está marcado, então vamos até lá Lá é muito bom galera, lá você encontra o carro Turismo Que é um ótimo carro, é lá que você encontra ele Virando aqui Galera, o próximo vídeo, no vídeo anterior que eu postei é sobre o carro blindado Explodindo o carro blindado e ganhando muito dinheiro Como vocês estão vendo aí no meu canal, está tendo bastante vídeo sobre GTA E também vai ter de Call of Duty, que eu estarei fazendo Que eu estou fazendo, quer dizer Provavelmente é o contrário aí Tinha errado o caminho Então, está aqui Aqui a loja Grotic Está ela aqui, ela é muito bem enfeitada por fora E muito bonita, vamos dizer Você pode chegar aí do modo que você quiser Aqui, entra aqui Ou você pode estar quebrando vidro também Aí tem o carro Turismo, que é aquilo ali Aqui só tem o carro Turismo mesmo Tem um povo sentado aqui Então vamos pegar esse aqui, o preto aqui, mais bonito Esse alarme aqui vai parar de tocar só quando tiver um tanto bom, né Se você tiver o chat da polícia aí Tire ela, porque então ela vai estar enchendo o saco Subiu o nível da polícia Então galera, como vocês estão vendo aí Eu vou estar trazendo muitos vídeos sobre GTA Porque tudo que eu sei sobre GTA eu estarei trazendo Então é só isso mesmo Espero ter gostado do vídeo E até o próximo vídeo aí Inscreva-se no canal se você não é inscrito Para estar ajudando a divulgar o canal Avalem, comentem e deixem seu comentário Falou!